É claro que eu não meio Malu... Malu... A NERDA A NERDA A NERDA Malu... Malu... No patamaré aqui É aqui No patamaré aqui É aqui É aqui É aqui Choco... Choco saca Choclo saca Choco é pra comer com tudo Mano Xuco, manachaca Mano Xucu, Manasheca, Mano Xucu, Manasheca É vossa intima desababe, os dias estão no patamar Mas em casa vão pra tomar bem, a vossa roupa da tua ação É minha e no Menda do Mare, rei do Luque em Angola É Kareka no meio Xucu, Xucu Xaca, é Xucu, é o Xucu Xaca Xucu, Xucu Xaca, Xucu Xaca Xucu, Xucu Xaca, Xucu Xaca Chuco, chuco chaca, chuco chaca, chuco chaca Chuco, chuco chaca, chuco, chuco chaca Chuco, chuco chaca, chuco chaca Preparem gafo, preparem faca, tos de proposta do chuco chaca Todo isto mesmo foi da igreja, não importa se acordo ou corra saca Só porque fiz do chuco chaca, tamo a pensar que é linguagem saca Mas sei aquela nu de marca, também posso dar linguagem saca Vamos, a mas e queimar saca, vamos, choco mil e do saca Fazendo no sôdio com uma faca E quem me disse limaçaca A melhor cantora é mais fraca E quem quer esboide, tu vem em moro, diz que cê vai no chuco chaca No patamaré aqui No patamaré aqui No patamaré aqui No patamaré aqui Mas aqui Aqui Esse é o porra Chuco, chuco chaca, chuco chaca Chuco chaca, chuco chaca, chuco chaca Tchau, Luka!